A partir de agora, a avaliação dos cursos de graduação e pós-graduação vai ficar mais rígida. O curso que receber nota igual ou inferior a 3 poderá ser fechado. Até agora, para passar na avaliação, os cursos precisavam atingir a nota mínima 3. Com a publicação da portaria 182, a nota mínima esperada passa a ser 4. A cada 4 anos, os programas do Brasil inteiro são avaliados. No primeiro momento, pela comissão de cada área. E quando cabe recurso, você recorre a outra comissão que se chama CTC, que é com outros professores para além da área. Além do CTC, você ainda pode recorrer à direção da CAPES e, em última instância, ao Conselho Nacional de Educação. O mais comum é recorrer ao CTC ou à própria comissão de área. E em casos excepcionais, você recorre também à direção da CAPES. No Rio Grande do Norte, dois cursos se encontram com notas 3. Os cursos de pós-graduação em Petróleo e Gás e pós-graduação em Ciências Sociais. Mas ainda dá tempo de correr atrás do prejuízo. A nova portaria só começa a valer oficialmente na próxima avaliação, que acontece em 2021. Ela normatiza e coloca no papel aquilo que era consenso, aquilo que já se praticava na pós-graduação. Ela não tem um impacto direto porque, lá no seu artigo 17, está dizendo que os cursos avaliados com o conceito 3, na quadrinal de 2017, permanecem no sistema até a próxima avaliação que vai ocorrer em 2021. Ela tem um impacto nos cursos novos, que estão sendo criados agora, que vão ter a mesma nota dos cursos de mestrado, no caso dos cursos de doutorado, ou aqueles que não tenham nenhum curso ainda, o programa vai estar autorizado a funcionar. A avaliação é feita pela Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal de Nível Superior, o ACAPES. São levados em consideração, por exemplo, a produção científica do corpo docente e discente e a estrutura curricular do curso. A avaliada é a produção intelectual, ou seja, a produção biográfica de professores e alunos, artigos e livros, quer dizer, o resultado das pesquisas, teses e dissertações que é produzido, nos quatro anos, a produção técnica, quer dizer, tudo aquilo que se está em torno, por exemplo, de uma entrevista, por exemplo, como essa, ou uma entrevista de rádio, um artigo de jornal, uma apresentação em congresso, um resumo em congresso, tudo é produção técnica. E outros detalhes que tem lá na classificação da CAPES. Além disso, é avaliada a visibilidade do programa, quer dizer, aquilo que, desde um site, que é importante como fonte de informação para o programa se apresentar, ao corpo docente, por exemplo, enquanto inserção no Estado, na região, etc. E as pesquisas, quer dizer, o que há de relevante para a região, do ponto de vista que dê uma visibilidade à produção do programa.